Hey guys, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje eu vou dar-vos 10 dicas para ter um volumão no nosso cabelo crespo. Bom, então, vamos lá! Bom, vamos lá começar. A primeira dica é escolher um creme de pentear mais leve. Nesse caso, eu vou escolher o creme Seda by Raiza, que é um creme bem leve e também é hidratante, já tem babose e óleos na sua composição. Porque os cremes, como se estende, normalmente tendem a deixar o cabelo bem mais pesado. Já os cremes mais leves deixam o cabelo mais leve, também mais torto e aí temos mais volume no nosso cabelo. Bom, o segundo passo é não dividir o cabelo em mechas pequenas e não precisa também ter uma divisão muito certa. Porque, gente, normalmente se fazemos uma divisão muito pequenina ali, o cabelo fica com muitas mechas ali e fica bem mais pesado na hora. Então, o importante aqui é fazer uma divisão não muito bem elaborada e não precisa também ser de mechas muito pequeninas. A terceira dica é finalizar o cabelo mais pra seco do que pra água. Essa dica aqui há controvérsias. Algumas pessoas preferem finalizar o cabelo mais úmido, por falar que a água deixa o cabelo bem mais leve e mais soltinho. No meu caso, para fazer isso, o meu cabelo não fica mais leve, fica mais pesado por conta do apoio do creme. Normalmente, quando eu quero mais volume, eu finalizo o meu cabelo mais pra seco do que pra úmido. Se o cabelo estiver muito seco, aí eu borrifo um pouquinho de água para não ficar também tão seco assim. Então, eu vou borrifar aqui um pouquinho porque o meu cabelo já tá praticamente seco. Mas, lembrando, não precisa encharcar o cabelo de água. Como eu disse, nesse caso aqui é o que eu faço e que dá certo. Se não tem um caso, dá certo aplicar mais água, aplica mais água. Aí também tem gente a conhecer o teu cabelo. Quarta dica é usar pouco creme. Se usarmos muito creme, o cabelo fica muito pesado. Então, por isso que é bom sempre usar pouco creme quando queremos mais volume, para que o cabelo fique mais leve e mais soltinho. E a quinta dica é não aplicar o creme logo aqui perto da raiz. Sim, um a dois dedos afastados da raiz. Por quê? Se aplicarmos o creme muito perto da raiz, o que acontece é que o cabelo fica muito desmaiado. Então, queremos a raiz mais soltinho para ter mais volume ali. Então, por isso, apliquem o creme um pouquinho mais afastado da raiz. Gente, uma dica bônus aqui que eu vou dar é... Eu não vou dizer qual a técnica que vocês devem usar para finalizar o cabelo. Cada um vai do que gosta, do que eu prefiro e do que dá certo no seu cabelo. No meu caso, quando eu quero mais volume, eu não faço uma finalização, não muito... Uma fitagem, nesse caso, muito estruturada. Eu só faço do bom e novo bem o cabelo e depois já está. Então, aí depende também do cabelo, da técnica que eu prefiro e que você acha dar certo no teu cabelo. Algumas pessoas usem a técnica Reak and Shake, em que esticamos o nosso cabelo assim e depois balançamos já assim. Mas tem no Japão, então, para quem quiser fazer isso, é uma forma de deixar o cabelo mais leve e mais soltinho. Como eu disse, eu uso somente uma fitagem bem rápida, nada muito estrutural. Bom, a próxima dica é chacoalhar o cabelo de um lado para o outro, para que as mechas não fiquem tão grudadinhas umas nas outras e também para que o cabelo fique bem mais solto aqui. Então, vamos lá. Bom, a sétima dica é deixar o cabelo secar um pouquinho naturalmente para depois vir com o secador. Gente, importante dizer que, para quem não tem secador, tem como também dar volume no nosso cabelo sem usar o secador. Tem uma playlist aqui no canal onde eu masco como dar volume no cabelo sem usar o secador. Vou deixar nos casos para quem quiser assistir e ver aí como dar volume mesmo não tendo secador. Bom, como eu estava dizendo, vamos deixar o cabelo secar mais ou menos umas 70% a 80% naturalmente e depois vamos com o secador. Agora eu venho com o secador e eu passo de qualquer forma mesmo, só para dar mais volume mesmo, sem esticar para baixo para desencolher e sim, para cima para dar volume. Vamos lá. Bom, gente, a oitava dica é vir com um pouquinho de óleo depois de usar o secador. Então, essa dica aqui não é tanto para voltar para ter volume, mas sim para dar um brilho ali no cabelo. Bom, a próxima dica é vir com o pente garfo e levantar aqui a raiz para ter mais volume aí, para ficar bem mais pra cima. E a última dica é apanhar os dedos, manter no cabelo e chacoalhar bem para levantar ainda, deixar o cabelo bem mais soltinho. E esse foi o resultado, gente, o cabelo fica assim, bem volumoso, como podem ver. Bem volumoso e bem leve também. Bom, esses são os 10 passos para ter um volume maior aqui no nosso cabelo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E caso gostarem, não se esqueçam de avaliar o vídeo, clicar no gostei, inscrever no canal para não perder nenhum vídeo novo por aqui. E vemos no próximo vídeo. Tchau! Tchau!